Vê aí os jovens dando um exemplo, né? A busca pelo esporte, a busca por uma vida melhor. E a gente agora, infelizmente, fala de um outro jovem que preferiu o caminho do mal. Ele atirou na ex-namorada, depois deu um tiro contra a própria cabeça ontem à tarde no bairro da Pituba, em Salvador. Leonardo Magalhães, de 27 anos, foi à casa de Milena Menezes, de mesma idade, tentar reatar o namoro que havia acabado há quatro meses. Veja só. Esse crime aconteceu no 15º andar desse prédio aí na Pituba, num bairro nobre aqui de Salvador. A polícia foi chamada por volta das 5 horas da tarde, por vizinhos que ouviram disparos aí da arma de fogo. Quando os PMs arrombaram o imóvel, encontraram o rapaz baleado na cabeça e a estudante de medicina, Milena Menezes, em estado de choque, coitada, trancada no quarto. Leonardo foi socorrido por uma equipe do SAMU, em estado grave. Com ele foi encontrada a arma usada no crime. No início da noite de ontem, Milena prestou depoimento na delegacia. Segundo informações do posto policial do HGE, Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de chegar à unidade de saúde. Você vê aí, olha, o movimento da polícia chegou até o local. Eles arrombaram a porta. Quando eles chegaram, ouviram disparos e aí eles resolveram entrar nesse apartamento. Estava tudo revirado, os móveis destruídos, marcas de tiro por toda a casa. Olha aí a chegada dessa moça que passou por uma situação bastante complicada. Tenta se proteger, preservar a identidade. Porque, imagina, ela é estudante de medicina, é de Feira de Santana, mora aqui em Salvador sozinha. Esse rapaz morava no... Olha aí uma foto dela. Ela morava sozinha. O rapaz parece que mora no mesmo condomínio que ela, mas num outro prédio. Ele foi lá, tentou reatar o namoro. Ela disse que não, ele vai dar um tiro. Tenta matar essa moça e atira contra a própria cabeça. Você vê mais um crime passional que a gente registra. Até quando a gente vai registrar esse tipo de coisa? Se ela não quer, meu filho, vá procurar outra. Agora, você dizer que é amor... Inclusive, dentro do apartamento, os policiais encontraram uma carta que teria sido escrita por Leonardo. Ele conta que vinha sofrendo muito por causa do fim do relacionamento. E pede desculpas à família da ex-namorada. Encerra o texto dizendo que deixa esse mundo ao lado do grande amor da vida dele. Olha, isso não é amor não, viu? Amor não é desse jeito. Amor não violenta, amor não mata. Quem ama, deixa a pessoa livre, deixa a pessoa feliz. Essa carta desse rapaz está datada do dia 14 de abril. Que, segundo a polícia, indica que o estudante premeditou o crime. O caso está sendo investigado pela delegacia da Tuba. Coloca aí essas imagens de novo do local onde aconteceu. Imagina, um edifício de classe média, um rapaz que é estudante, parece que é análise de sistemas, algo desse tipo. A menina é estudante de medicina. Então, você imagina, são pessoas que têm educação, que são pessoas esclarecidas, né? Pessoas que têm alguma consciência, né? E que não vão agir, perder a cabeça numa situação como essa, não. Terminou o namoro, vai lá e dá um tiro, tenta matar a namorada e depois dá um tiro contra a própria cabeça. Ele não resistiu, por sorte ela sobreviveu, né? Não sofreu ferimentos graves. Por só, muita sorte mesmo, porque esse rapaz descontrolado destruiu todos os móveis da casa. Deu vários tiros, foram viros vários disparos. Os vizinhos ouviram, chamaram a polícia. A polícia chegou, viu mais cerca de cinco tiros, até que eles resolveram arrombar o apartamento, parece que eles tinham discutido. Ele levou flores pra ela, olha a cara de pau. Ele leva flores pra namorada, tenta reatar, diz que é o amor da vida dele e faz isso com a mulher. Isso não é coisa de gente que ama, não. Ela é você que tá em casa. Eu sei que dor de amor é difícil. A gente, quando termina uma relação que a gente gosta da pessoa, é muito difícil. Não é fácil superar, não. Mas não se resolve as coisas desse jeito. Aí você tenta conversar, se ela não quer voltar, amigo, paciência. Encontra outra pessoa, tanta gente no mundo, sete bilhões de pessoas no mundo, só tem uma que serve pra você, será? E agora faz um negócio dizendo que ama, isso não ama, não. A nossa equipe conversou com o tenente que entrou no apartamento logo depois do que aconteceu e ele disse como é que encontrou o imóvel. Ouça. O rapaz baleado agonizando no chão e a vítima trancada no quarto, em estado de choque. Arrombamos a porta, tiramos ela, demos socorro e ele tá lá no chão, a Samuva e levou só isso. Ela falou inicialmente. Que foi porque ele queria retornar o namoro e ela não aceitava isso. A gente aqui não tem que aceitar isso, isso é inaceitável. Uma atitude como essa, covarde, de um homem que entra com uma arma, tenta reatar a relação, ela diz que não, ele dá um tiro? E acaba, né, atirando contra a própria cabeça? Pois é, são sete horas, um minuto, eu quero parar de dar notícias de crime passional. Você aí de casa, se você terminar um relacionamento, você vai procurar ajuda, vai procurar um auxílio, vai esfriar sua cabeça. Agora, isso aí não é coisa de quem ama. Sete e um, vamos falar com a repórter Luana Brito, ela tem informações sobre um assalto. Bom dia, Luana, o que aconteceu? Bom dia, Jéssica, muito bom dia a todos que acompanham o Bahia Noir. Olha só, Jéssica, quatro minutos, este foi o tempo que um ladrão levou para assaltar uma joalheria dentro de um shopping em Feira de Santana. O roubo aconteceu no último sábado e três câmeras de segurança flagraram toda a ação. Nós vamos acompanhar agora as imagens. São imagens aí do circuito interno e a gente vê o momento em que o homem entra na loja e anuncia o assalto. Ele mostra para a vendedora uma arma que está dentro de uma sacola lilás. Em seguida, ele entrega outra sacola de feira para ela e manda que ela recolha todas as joias do cofre. Ela abre a porta da sala onde fica o cofre e começa a pegar a mercadoria. A gente vê aí, ele vai colocando tudo dentro da sacola. E na câmera dois, é possível ver também toda a ação do bandido, só que de um ângulo diferente. Nestas imagens, dá para perceber claramente que ele coloca a sacola com a arma em cima do balcão. Agora sim, essa outra câmera de segurança aí, que a gente vê mais de perto, né? Ele começa a pegar mais estojos com joias e agora tranca ali, tenta trancar ali o armário. E a gente vê aquela imagem dele. Ali na câmera três, aparece o ladrão rendendo as funcionárias e amarrando as mãos delas, fechando a sala com as duas dentro. Depois disso, ele sai tranquilamente, né? Só que o bandido, atrapalhado, o que é que ele fez? Deixou para trás a sacola lilás com a pistola. E em menos de um minuto, as vendedoras deixaram o local muito abaladas e aí sim procuraram um celular para entrar em contato com o dono da loja. Essas imagens aí também são... tem sido muito frequentes, né? Isso, Jéssica. Você falava dos crimes passionais que, infelizmente, quase todos os dias estão no noticiário. E essas imagens de câmeras de segurança agora, que a gente tem realmente uma tecnologia que ajuda a polícia a solucionar esse tipo de caso. Mas, infelizmente, eles se repetem quase todos os dias. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Luana Brito. Vamos sobrevoar a salva da região metropolitana. Walter Lima, bom dia. Onde é que está o nosso Águia Dourado? O que ele mostra para a gente? Olha só, incêndio, é isso? Manifestação, o que está acontecendo? Ok, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos os amigos ligados no Baiano Ar. Nós estamos com um protesto na BR-526, estrada que liga o aeroporto ao centro industrial de Aratu. Uma importante ligação da região de Laudifreitas e o finalzinho de Salvador com o município de Camarçalice e Mões Filho, atrapassando ali pela região da Seadas. Nós estamos próximos à fazenda Caçãs. Moradores da região estão protestando diante das obras que estão sendo feitas nessa rodovia. Está sendo feita uma obra de duplicação, mas a comunidade ainda não foi contemplada com a passarela. Portanto, os riscos de atropelos, de acidentes que são comuns nessa BR-526 acabaram dobrando com essa duplicação da pista e ainda não foram também contemplados com obras nesse aspecto. Além disso, outra reivindicação dos moradores da região, Jéssica, é com relação a oportunidades de trabalho. Eles estão vendo muitas obras acontecendo na rodovia e também no entorno dela e nenhuma dessas pessoas está sendo contratada. Então, eles estão precisando, pedindo oportunidade de trabalho, emprego e, com isso, estão aproveitando essa manifestação para fazer essa reclamação. Com isso, o trânsito nos dois sentidos das aeroportas está travado. E é um horário crítico, Jéssica, um horário em que muitas empresas estão levando seus funcionários através desses ônibus e vans para o polo petroquímico ou voltando do trabalho. Isso acabou sendo prejudicado porque, neste momento, o trânsito está complicado até as vias, as estradas alternativas. Muita gente tentou ir por elas para triblar a manifestação e ainda não conseguiu. Portanto, quem está acompanhando o Baiano Ar, se preparando para ganhar as ruas de Salvador e pretende passar por essa região, deve evitar ao máximo possível. Quem está em Lauro de Freitas, existem caminhos por dentro de Lauro de Freitas que permitem sair já próximo da rotatória da Seroporto, que dá acesso à estrada que liga para Camassari e também que dá acesso à Seasa. Quem está em Salvador, o recomendável é ir por Cajazeiras para tentar ali do viaduto de Águas Claras pegar a BR-324. É um contorno que acaba tendo que ser necessário para que não fique preso nesse congestionamento. Quem está vindo de Simões Filho, está vindo também de Camassari e precisa passar por aí, deve utilizar esses outros caminhos. Pode ir por dentro de Lauro de Freitas ou então fazer o contorno pela BR-324, acessando Cajazeiras. Porque agora, por enquanto, às 105, não há nenhum indício de que essa manifestação vai terminar. Jéssica. Obrigada, Walter Lima. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aí. Então, a prestação de serviço para você que está saindo de casa. Temos uma confusão no saque do Iguatemi. Felipe Brandão está lá acompanhando tudo. Parece que algumas pessoas começam a entrar no local. É isso, Felipe? O que você traz de informação para a gente? Funcionários que fizeram essa manifestação cedo reclamam de falta de pagamento de salários. Tem um rapaz que está correntado ali no chão. Voltamos a falar ao vivo aqui no saque do Iguatemi. Por aqui a situação já se acalmou mais um pouco. A gente está acompanhando aqui o trabalho da polícia. A polícia chegou. O rapaz que a gente conversou, ele ainda está sentado aqui no chão, mas os serviços já estão voltando a ser estabelecidos. Eu vou conversar rapidamente aqui com o Dário, ele que é diretor operacional aqui do saque. Dário, qual a real situação aqui? Desde as seis horas da manhã, que era para abrir, na verdade, por enquanto, nada ainda. Houve essa manifestação do sindicato e onde a Saeb e a Saque não vão admitir que o cidadão que está aqui na fila esperando pelo atendimento, seja prejudicado no seu dia a dia de trabalho. Bom, agora que os serviços voltaram a estabelecer, teve um princípio de confusão. Na verdade, o que ficou paralisado desde cedo? Todos os serviços? Na verdade, essa manifestação do sindicato só veio a prejudicar ao cidadão na distribuição de senhas, que nós já estamos regularizando a distribuição de senhas. E vamos buscar botar o posto em funcionamento para atender o cidadão que está em respeito ao cidadão que está aqui na fila. Tá certo. Tá aí, Jéssica. Então, essa é a situação aqui no saque. A gente volta com você aí no estúdio do Baiano Ar. Obrigada, Felipe Brandon. Daqui a pouco mais detalhes sobre este assunto. Olha, nós sabemos que a chuva é motivo de alegria para os sertanejos. Mas há 75 anos foi a chuva que provocou a insatisfação de moradores da princesinha do sertão. Pois é, durante todo um carnaval choveu e fez um grupo de foliões criar a Micareta de Feira de Santana. Conheça a história. Canto de amor, canto de saudade, canto de recordação. Esse é um dos trechos do livro de quem viveu a Micareta de Feira de Santana desde o início. Nasci no âmago da coisa, né? E quando ela teve seu ápice na vida sobre os passos, a volta que eu nasci, foi justamente onde tinha o maior glamour da Micareta, onde as decorações belíssimas, o trio elétrico, ainda não tinha camarotes, era uma Micareta do povo. Os artistas eram chiclete com banana e o resto eram bandinhas e alegria do povo que fazia a alegria da Micareta. Muitos artistas, o Chacrinha, muitos artistas, o Vinícius de Moraes, famosos artistas, escritores, intelectuais. Foi uma festa nacional. O Edema é filho de Manuel Costa Ferreira, um servidor público que, na década de 30, construía carros alegóricos para a festa e que hoje empresta o nome para o circuito principal da Micareta de Feira. O Maneca Ferreira é uma justa homenagem a ele. Ele contribuiu muito com a Micareta, com o seu lado artístico. Meu pai era um escutor, meu pai foi cenógrafo, foi ator, meu pai foi um homem da arte, dos livros e da arte. Então, meu pai deu muito amor à Feira de Santana e deu muita beleza. Comemorada há 75 anos, a Micareta de Feira foi a primeira do Brasil. E tudo começou com a insatisfação do povo feirense. Segundo os jornais da época, no dia 27 de março de 1937, foi realizada a primeira versão da folia. Antes desta data, os moradores da cidade comemoravam o carnaval. Mas por conta de uma chuva que durou três dias, a folia só pode ser festejada em um único dia. Essa insatisfação gerou que o membro da comissão, que fosse criado outras comissões, para realizar outra festa de carnavalesca, que seria um complemento daquela que não foi realizada. E aí se pensou, deu uma denominação nessa outra festa que seria a carnavalesca, que era o complemento do carnaval. Aí se pensou, o povo se discutiu, vamos fazer a páscoa carnavalesca? Ou se não, vamos a Micareme e outra Micareta. E o povo escolheu a Micareta porque se tornava fácil, então aí até comparar a careta, o pessoal fantasiava muito de careta com aquelas máscaras, né? Aí pegou melhor a Micareta. Esta rua aqui, a Conselheiro Franco, foi o palco inicial da Micareta de Feira de Santana. Antigamente, ela era calçada com pedras e não existiam esses prédios. Era exatamente aqui que os carros alegóricos, as fanfarras e as bandas de marchinhas realizavam a folia fora de época em um percurso de menos de um quilômetro. Hoje, como você pode ver, muita coisa mudou. Mas não foi só a estrutura que se modificou, não. A maneira de aproveitar a Micareta de Feira também passou por muitas transformações. Vamos ver que eu tinha um carro, que tivesse um carro e esse carro quer que fazia. Eu enfeitava aquele carro meu e convidava menos da família ou de amigos também. Então, aquele pessoal ali se fantasiava, aí ficava com confete, com serpentina. E nós ficávamos ali também, naquela alegria lá, pulando e vendo aqueles mascarados também passarem. Falei para que aqueles grupos de mascarados. Era uma festa do povo, era uma festa do povo mesmo. Não é como hoje que a gente vê. Hoje a festa, o carnaval de hoje é privatizado. A Micareta hoje está privatizada. Não existe a participação maciça do povo. Mas independente das transformações culturais e tecnológicas, A animação, a alegria e principalmente o brilho da tradicional festa continuam melhores do que nunca. A Micareta hoje, ela é um destaque a nível do estado da Bahia, para o Brasil e para o mundo, a Feira de Santana. Se o que é bom, não tem idade, não tem tempo. Fica para cima. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. E temnonço.